Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Falenopsis Mania e no vídeo de hoje vou conversar um pouco sobre as Denfal. Tenho aqui bastante Denfal, estão todas floridas, tem essa aqui que é bem grande, olha a floração, que bonita, vou focar direito, aqui tem uma torceira com essa mini Denfal, nessa parede aqui tem várias Denfal, aqui abrindo o floração, aqui nos botões, também tem essa com essa arte floral, parece muito uma Falenopsis, essa aqui tomas vinho, no meio tem uma coisinha parecendo um veludo, essa aqui que parece acesa, é florescente, a floração dela meio que se ilumina, é muito florescente e ali tem mais alguns saindo arte floral, esses meus Denfal estão aqui porque aqui pega bastante luminosidade, aqui é quase um sol pleno, está vendo, elas estão aqui na parte do sombrite, dá para ver a diferença sombrite, lá dentro do orquidário que é para as Falenopsis, é um sombrite de 80%, aqui fora estão um sombrite de 50%, aqui tem vários Denfal, e qual que é a curiosidade? O Denfal é um híbrido de Dendobrio e muitas pessoas acham que é um cruzamento entre Falenopsis e Dendobrio, por caso do Den de Dendobrio e Fal de Falenopsis, mas não tem nada a ver, aqui é um cruzamento só entre Dendobrios, e essa planta é muito legal porque ela floresce várias vezes num ano, eu nunca tive Denfal sem chá florido aqui em casa. Então floresce muito essa variedade aqui mini Denfal, é muito florífera também. Essa aqui é um pouco maior, mas assim que uma arte vai secando aqui ó, já vai saindo outro ou muitas vezes também sair para outros né, que você pode estar replantando e fazendo mudas dessa planta. E quanto à luminosidade, ela quer uma luminosidade bastante grande, tipo de 50%, tem pessoas que planta ela sol pleno, mas eu acho que causa um sofrimento muito grande para a planta. Você coloca ela em sol pleno, ela vai ter que se adaptar, então eu coloco ela num sombrite de 50%, com bastante luminosidade. Para você ver elas estão aqui ó, na frente, na entrada do meu orquidário, porque elas fazem uma proteção contra o vento, por causa das falenopsis, que não pode tomar vento. Também os oncídios aqui também ó, eles fazem uma proteção contra o vento entrar no meu orquidário. E a luminosidade é essa, de 50%. A adubação, eu uso os mesmos adubos que eu uso nas minhas falenopsis, que é o floração, o manutenção e os adubos da forte, né, para orquídeas. Uso osmocote também, que no meio tem umas festinhas de um osmocote. E faço adubação com ceacrópio para estimular o enraizamento e o ceacrópio também tem outros nutrientes essenciais para nossas plantas. A rega. O denfal não pode ser coberto, as suas raízes não podem ser coberto, porque apodrece rapidamente as raízes. Então, precisa de um substrato bastante drenado. Como vocês sabem, eu uso argila expandida para plantar as denfal e para plantar todas as minhas orquídeas. Então, elas estão plantadas num substrato bastante drenado e eu só rego elas uma vez por semana, porque elas não requerem muita água. Elas gostam de água, mas elas gostam de ficar com as raízes mais secas. Elas não colheram umidade nas raízes. Então, eu rego elas uma vez por semana. E elas estão assim, super floridas. E quando esses bulbos secam, não quer dizer que eles estão mortos. A planta necessita desses bulbos para alimentar os novos brotos. Então, quando ela está assim secando, isso é natural. Toda vez que ela terminar, quando ela for começar a florir, ela vai começar a cair algumas folhas para depois dar o bulbo, para depois dar a arte floral. É o caso, ela secou toda, caiu todas as folhas e deu uma arte floral. E aí vai nascer um novo broto. Vai nascer um novo broto. E é isso que você tem que ter cuidado. Se o broto novo está cheio de folhas, que é um broto novo, está cheio de folhas, está saudável. Então, você não tem que se preocupar com o bulbo antigo. E outra curiosidade, que é um bulbo antigo. Já floresceu. Você nunca deve cortar esse bulbo, porque ele alimenta os bulbos novos. E, diferente das outras plantas, esse bulbo antigo que floresce ainda várias vezes. O bulbo antigo não para de florescer. Então, nunca é bom você cortar bulbo de planta nenhuma sua. Bulbo, nem folhas, nem aço floral. A não ser quando você quer que a planta enraize rápido. Mas, o bulbo, ele serve para alimentar os bulbos novos. E, no caso do denfal, ele florece, ele continua florescendo. Ele não perde o vigor de florescer. Então, nunca corte o bulbo da sua denfal. E, a floração, como aqui no meu cuidarão, nunca para de ter floração. Então, a floração é durante o ano inteiro. Não tem uma época certa para esses dentópolis florirem, porque a floração vai depender da sua rega, vai depender da adubação e da luminosidade. Então, se tiver um bom cultivo, floresce até três vezes no ano. E a flor demora muito tempo mesmo para cair. Tem florações minhas aqui que já estão com três, quatro meses. Não tem nem sinal de que vai murchar as flores. E é uma planta de muito fácil cultivo. E é uma planta também barata, acessível. E, não por ser barata, ela não perde a sua beleza. São flores exuberantes, parece uma falenopsis. E, para iniciantes, é uma alquídea de muito fácil acesso, preço bom e muito fácil cultivo. Se você não tiver argila expandida, você pode pôr na pedra brita também, que vai bem. E em diversos outros substratos, amarrado em tronquinho e tudo mais. brotos. E, quando fazer para replantar, o replante desse dendóbrio, é bom você replantar assim, ó, quando ele começar a emitir novos cakes. Por quê? Porque o cake, ele sempre solta raízes novas. E isso vai firmar a planta no substrato novo que você colocou. Então, a hora boa de plantar é quando estiver emitindo brotos. No caso aqui, ó, se você replantar, você tem que plantar, olha lá, está emitindo um broto, então eu posso replantar. Ou após as florações também. Mas o legal mesmo é você deixar a planta entorcerada. Entorcerada, num substrato bom, num substrato que vai demorar bastante tempo, como é o caso das argilas expandidas. Esse substrato aqui, praticamente, não tem fim. Então, você pode deixar aqui bastante tempo e ter suas plantas entorceradas. E olha o efeito que esse Sveinfal tem na coleção de Dr. Orquidófilo. Pelo fato de estar sempre florido, e muitas outras plantas florirem uma vez por ano, ela deixa o orquidário sempre se florido, sempre enfeitado, sempre muito bonito. Então, eu indico muito vocês terem DENFAL nas suas coleções. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilhem. se inscrever, dúvidas e sugestões, pode deixar aqui embaixo do vídeo, que eu sempre vou ter todo o prazer de responder cada um de vocês. E é isso, que vocês possam cultivar a Sveinfal, que é uma planta de fácil cultivo. E espero que vocês tenham aprendido hoje algo que eu tenha passado para vocês, algum conhecimento. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, pessoal.